Em Patinga, um rapaz de 43 anos, ele ficou ferido depois de um atentado na região do bairro Iguaçu. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. O Marcos Lessa tá voltando aqui. É, Marcos, agora você vai contar do bairro Iguaçu, né? Pois é, Nico, uma grande movimentação na noite deste domingo no bairro Iguaçu, em Patinga, mais precisamente ali na região conhecida como Morro do Game. Vários disparos de arma de fogo foram ouvidos por moradores que imediatamente entraram em contato com a polícia militar, que foi até o local. E assim que militares chegam no local deste crime, eles deparam com a vítima, que trata-se de um homem de 43 anos, caído no chão com ferimentos no ouvido esquerdo, possivelmente de disparos de arma de fogo. Esse homem de 43 anos foi levado para o hospital Márcio Cunha pela equipe do SAMU, que compareceu ao local. Agora, Nico, a polícia foi informada por populares ali no local do crime que esse homem de 43 anos saiu na semana passada da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, que fica aqui na região do Vale do Aço, no município de Ipaba. Agora, a motivação ainda é desconhecida, porém, a polícia já sabe, né? Quem atirou contra esse homem de 43 anos já tem uma suspeita, porém, né, essa pessoa ainda não foi presa. Só tem aí a suspeita de que tem essa pessoa, né, que atirou contra esse homem de 43 anos na noite de ontem no Morro do Game, né, região ali do bairro Iguaçu, aqui no município de Ipatinga. Ipatinga, eu volto com você. É, você continua comigo aqui, Marcos. Espera aí que você ainda vai falar de mais coisas, né?